War of War, Reg, Nara, ok, trailer cinematográfico, ai, pai e filho, vamos ver Caralho É 9 do 11 ou 11 do 9, mano? É 9 do 11, né? Essas datas, por que que esses caras dos Estados Unidos ficam inventando de inverter as coisas? Usa temperatura de gente estranha, data de gente estranha, né, mano? Porra, vai tomar no cu, velho, usa o bagulho que o mundo inteiro usa, né, mano? Na moral, velho, é 9 do 11, né, novembro, né? Bom, a gente vê nesse início aí, lutando com os Draugr, né? Ó o crato aí bolado Quando você tá no seu ponto mais fraco Medo e dúvida Com um fardo muito grande pra carregar, porra Pica, o Fenrir, irmão Quer dizer, deduz que ele seja o Fenrir, né? Foda, que essa gente já sabe que vai ter o Thor E agora o Fenrir Lembre-se disso Você não está sozinho Ah, foi uma propaganda bem Bem curtinha, assim, dando nem pra ver muita coisa, né? É, mas, bom, vamos voltar aqui, né? Ah, gente, bom, é cinemática, não é gameplay Pena que não saiu dublado ainda, né? Mas vamos ver aqui em inglês mesmo Não é gameplay, é cinemática Ah, meu irmão Primeiro, vamos lá Eles falam assim, quando você estiver sozinho Mal e não sei o que Com peso nas costas Lembre-se, você não está sozinho Eles falam isso um pro outro, né? Mas, meu irmão Olha isso aqui Quem que é esse bichinho? Esse bichinho lá no fundo, assim, ó O Lobo Fenrir, meu irmão Fenrir, o filhinho de Loki Sabe o Lobo Fenrir? Que vai comer Odin no Ragnarok Então O Lobo Fenrir Já estamos vendo que a gente vai enfrentar ele no jogo Por mais que não seja gameplay Isso aqui seja um trailer cinemático Lobo Fenrir Vamos trocar uns soquinhos com ele E tentar entender nessa história toda Como que ele é filho do Adel Olha o spoiler Vocês estão ligados Vocês conhecem o fim do primeiro jogo, né? E por isso Aí vem o que em seguida, ó Mostra os dois 11 do 9 11 de setembro se dão Não, é o contrário Data em inglês 9 de novembro Deste ano De 2022 Nossa, mano Que gameplay E não, mano Tá ali Note atual Gameplay Eu acho que essa gameplay aqui É do game antigo, não é não? Do que saiu no PC Esse daí que saiu no PC Bonitão Será? Tá me parecendo, né, cara? Vamos lá Vamos lá Sem criticar a Baltar Sem criticar a God Baltar Você vai perder inscritos Você quer chegar a 158 mil Você fica criticando logo a God Porra Nossa, mano Caraca, a voz do Atreus mudou, né? Vamos voltar Vamos dar um Coisas que você ainda não percebeu no clipe Não viu a versão do Sidão lá 151 coisas que você não percebeu No trailer da God Olha a voz do Atreus, ó Foda Maneiro, né? Fraqueza, moleque Lembre-se disso, garoto Você não está sozinho, garoto Playstation Caralho, já acabou? Que porra é essa, cara? Caralho, 30 segundos, né? A gente poderia ter feito um evento Mostrado Eles não ia fazer Deve fazer Deve mostrar um evento Pra poder Mostrar a gameplay Do jogo Vai ter versão Do Playstation 4 É óbvio que a Sony Não ia dar mole De abrir mão De uma porrada De usuário De uma porrada E aí Obrigado.